Olá galera de trevas, sejam bem vindos ao canal Eu, Você e os Mistérios da Escuridão Eu sou o GRP e tenho o imenso prazer de poder estar aqui novamente Junta com vocês para contar mais uma nova história Peço a vocês, se inscreva no canal, deixe o seu like e me envie a sua história Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal Hoje teremos um relato sobre lobisomem Bora pro relato galerinha O relato de hoje foi me enviado pela escrita Diana Vamos ao relato Olá GRP, boa noite O relato que eu vou contar pra vocês, seus inscritos agora Aconteceu no ano de 2011 com o meu pai Morávamos em uma velhinha no interior do Rio Grande do Norte Na época eu era a noiva do meu atual marido E meu pai adorava pescar Ele ia pescar todo final de semana Segundo ele era o melhor jeito dele relaxar Então em breve no sábado meu pai resolveu sair pra pescar Pegou suas coisas, um facão e disse pra minha mãe que só voltaria de madrugada Minha mãe não queria que ele fosse Pois estavam tendo rumores que um enorme cachorro negro Estava rondando o matagal e matando vários animais Mas meu pai teimoso Falava pra ela Ah Maria, para de caçar pelo em ovo É só uma pescaria Eu nunca vi nada demais na mata E se o cachorro aparecer, dá um peixe pra ele e tá tudo certo Então minha mãe dizia Tião, isso é coisa de lobisomem Para de brincar com isso Se esse bicho for um lobisomem Ele não vai querer comer o peixe Ele vai querer comer você Deixa de ser besta, homem Mas meu pai ria muito alto E assim, rindo bastante Saiu e foi embora pra mata sentido Rio Durante o percurso, tudo correu normal Meu pai estava feliz A lua estava linda A pescaria foi próspera Um peixe atrás do outro Depois de um certo tempo Meu pai resolveu sentar na beira do rio E acender um cigarro de palha Olhou no relógio Eram 11 horas da noite Quando meu pai pensou em deitar ali na grama Ele começou a ouvir um tropé E o mato quebrando do outro lado do rio Meu pai ficou atento Colocou o facão ao seu lado E continuou a pitar seu cigarro de palha Segundo ele, na hora ele pensou O rio de uma margem a outra Não é tão largo Mas é fundo E a ponte próxima está a quilômetros Então seja o que for O animal que está se aproximando Ele teria que nadar muito bem Para atravessar até onde meu pai estava Os pensamentos do meu pai foram interrompidos Pela anomalia que ele viu se aproximar Descendo com muito cuidado o barranco do rio Era um enorme cachorro negro Meu pai dizia que ele era do tamanho de um bezerro Os dentes não cabiam na boca Os olhos eram amarelos Muito peludo As suas feições pareciam com os de um ser humano Meu pai, homem corajoso Diz que ficou imóvel Não se mexeu E apenas observou o que aquela criatura bizarra Iria fazer O animal avistou meu pai Ficou olhando fixamente para ele Por uns 5 minutos Esse animal babava muito E fazia um barulho estranho Como se estivesse muito cansado Em seguida Começou cuidadosamente A beber a água do rio Estava com muita sede Então ele sentou Na beira do rio E ficou olhar para o meu pai E dirigiu o olhar também Para o saco Que estava ao lado do meu pai Cheio de peixe Meu pai disse que pegou no ar O que aquilo estava querendo E resolveu calmamente Sem fazer movimentos bruscos Jogar um peixe para o lobisomem Do outro lado da margem Na primeira tentativa Meu pai falhou O peixe caiu no rio Mas na segunda tentativa Ele conseguiu O peixe caiu na beira Da outra margem do rio E aquele animal Abriu os dentes Como que ia sorrir para o meu pai Pegou o peixe na boca E saiu correndo mata dentro Meu pai pegou as coisas dele E resolveu ir embora Muito receoso Pois ele não conseguia acreditar No que os seus olhos viram Chegando em casa Contou para minha mãe O ocorrido Minha mãe ficou furiosa Com meu pai Pois tinha avisado ele Que não era seguro Ir para a prescaria Aonde a fumaça A fogo Esses boatos Tinha que ter um fundo De verdade Passados três dias Meu pai teve que ir Na cidade vizinha Visitar minha tia Que estava doente Depois da visita Antes de ir embora Claro que ele passou No boteco Tomar umas Meu pai era muito conhecido Na cidade vizinha Pois nasceram Naquela cidade E assim que chegou Se deparou com um velho senhor Que morava lá Num sítio próximo E esse senhor disse Você me desse de comer Tião Agora vou te dar de beber Meu pai pasmo Aceitou a cachaça E perguntou a esse senhor Botelho Quando foi que eu te dei de comer Que eu não me lembro E foi aí que o botelho Tomou o último gole Do copo de cachaça E disse Ora tião Há três dias atrás Você me jogou um peixe Do outro lado Da margem do rio E não me fez mal algum Você é cabra macho mesmo Viu Nem saiu correndo Tem meu respeito E virou as costas E foi embora Meu pai petrificado Entendeu muito bem O recado do velho botelho Ele era o lobisomem Meu pai seguiu o caminho Pra casa Mas não contou nada Pra minha mãe Sobre o fato O que aconteceu no bar Segundo meu pai Quando meu avô era vivo Ele falava Que se você contasse Pra outra pessoa Quem era o lobisomem Ele te caçava E te matava Então pra proteger A sua família Ele carregou o segredo Sempre contava Que vira e mexe Ele via a fera Quando ia pescar Mas nunca contou Que sabia quem era Em 2017 O senhor boteiro morreu Foi achado morto Com um tiro na cabeça No meio do mato Diziam Que tinha sido assaltante Só depois da sua morte Meu pai contou a história Para minha mãe Revelou Que sabia Quem era o lobisomem Depois do falecimento Do senhor botelho Meu pai nunca mais Avistou a fera Ao ir pescar Bom, JRP Esse foi o relato Do meu pai Que afirma Viemente Que esse negócio De lobisomem É verdade Sim Obrigado Por contar O relato Da minha família Abraços Diana Bom, galera Hashtrevas Essa foi A nossa história De hoje Sinistra Sinistreng Sinistras Agradeço A escrita Diana Que muito gentilmente Me enviou A sua história A você Diana Um Hashtreva Beijos Se você gostou Se inscreve no canal Deixe o seu like Me envia a sua história Eu terei prazer Em contar A sua história Aqui no canal Ative o sininho De notificação Para que assim Vocês possam receber As notificações De lives Vídeos E recados Postados No canal O e-mail Do canal Caso vocês Queiram me enviar Relatos Eu, você E os mistérios Da escuridão Arroba Gmail .com Tudo em letra Minúscula E sem nenhum Acento Ou vocês Podem me enviar Pelo whatsapp Ou pelo facebook Do canal Que está A GRP Grazi Lembrando Que na descrição Do vídeo Abaixo Vocês vão encontrar Todos os links Citados Acima Quero fazer um convite A vocês Participem da live Comigo Todo sábado As 20 horas Onde eu conto Relatos verídicos Ao vivo Trago notícias Mundiais Para deixar vocês Atualizados Sobre o que está Acontecendo No Brasil E nos demais Países Também temos O conto Da minha prima Escritora Talentosíssima Jéssica Rebouças Temos também A teoria Da conspiração Nosso novo quadro A idiotice humana Não tem limites E a interação Com vocês Meus amados E amadas Inscritos E inscritas Do meu canal Conto com a Ilustre Presença De vocês Vocês querem ganhar Um hash Trava salve No próximo vídeo Postado É só comentar Os vídeos Postados E automaticamente Vou mandar Um hash Trava salve No próximo vídeo Para vocês O hash Trava salve De hoje Vai para Mark Marcela Martinez Safira Dragon Ricardo Fragoso Cavaleiro Matoso Eliel Dos Santos Cigana Do Oriente Iranizo Silveira Do seu Cândido Pedro Lúcio Helena Lopes Francisco Bernardo Cristiano Martins Martins Sandra Beu E Tânia Lopes Todo o trabalho Realizado por mim E minha equipe É feito para vocês Com carinho Amor E total dedicação Pois vocês Meus inscritos As inscritas Do meu Maravilhoso Canal Merecem Somente O melhor Um hash Trava beijos Caloroso A cada um De vocês E até a próxima História